Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima roda a vinheta Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima e o vídeo de hoje é rotina da noite A Julia vai fazer uma trança no meu cabelo, gente Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal E ativar os sininhos das notificações E seguir a gente no nosso Instagram, que é Família da Live e Lima da Live Oficial Então bora começar esse vídeo, porque tá muito legal A gente deixava tudo no botão, ela vai ensinar pra vocês como é que se faz, ok? Então bora começar A Julia vai ensinar pra vocês como é que se faz Vou apetar né, porque não tem muito tempo Aí a gente vai começar como se fosse uma criança normal Então vamos pra baixo Depois a gente vai pegar aqui, outra mecha E vai colocar a gente com essa daqui, outra mecha Depois a gente joga pra baixo Abaixo, sabe? E essa daqui, ó Tá seco Aí pega mais lentamente E mistura com mais um dedo pra baixo E pra baixo E assim E faz tudo isso E faz a da gente E essa daqui É a questão de feixe Se vocês quiserem que eu ensino Vocês acabem A trança boxeadora ensino Olha que eu tô sendo bobo Ó Tá fazendo a mesma coisa Tá aqui desse lado Ela pedia esse tamanho de feixe Que é só isso Eu acho que eu já falei isso umas vezes Não foi? Não Três vezes Três vezes É Você tá me dando dinheiro? Tô bom Ah Cadê? Do que é assim? Tinha Tá bom Tá ficando bonita 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 Peraí Deixa eu passar aqui É o YouTube aparecendo Batendo No vídeo aparecendo Tá bonito Não, só não tá bonito Isso é mentira É, Leandro Não, porque Júlia É, é que é a pessoa Pelo amor de Deus Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu não quero essa Eu quero que eu Eu quero que eu Eu não quero que eu Eu vou gravar Eu não quero que eu Eu também vou gravar Eu não sei Não tem nada. É só bonito ou sei? Porque tá bonito. Tá bonito. Eu tô vendo a cara da Julia. No vídeo. Tá ficando bonito ou não? No vídeo tá bonito? Isso é mentira. Não, mais ou menos. Mas tá bonito. Tá horrível. Ela fez tudo solto assim, a Julia. Ela que ajeita a cabeça. Ela que tem o cabeção. Tá solto. Tá muito solto. Eu sei. A gente vai começar a rodar de novo porque ela fez tudo errado. Não, corre. É verdade. A gente é bem bonitinha. É, pode filmar? Eu tô aqui também. Precisa, pode tirar a minha esposa de novo. Eu tô comendo. A gente começa a separar daqui. A gente vai começar como se fosse uma transformação e a Jéssica atrapalhar. A gente vai começar como se fosse uma transformação e a gente vai começar como se fosse uma transformação muito normal. E vai juntar com a mecha. E vai juntar com a mecha. Vai botar aqui pra trás. Aí você vai pegar a mecha. Aí você vai pegar a mecha aqui. Vai colocar assim. e vai jogando com essa e vai fazendo o trabalho é bem simples gente virar a cabeça aí você vai pegar e não mexe e vai vir aqui entendeu tá vendo a menina que fica gravando eu tô filmando mulher vai pra cá que eu tô vendo é porque eu tô caindo vai ficar eu tô vendo que eu tô vendo tá só um desastre aqui eu vou dar uma mão pode manche filha cara eu não vou pegar ela faz com isso daqui foi o resultado da estama de peixe da minha trança mas não é não é não olha Então, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se tiver gostado, deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho das notificações E até o próximo vídeo Tchau